Obedecendo a determinação da Presidenta do Supremo, a ministra Carmem Lúcia, hoje foi lançado por todos os tribunais do país um esforço concentrado com a sociedade, a igreja, o Ministério Público, OAB, Coedoria, que pudéssemos arranjar soluções para a crise existente no sistema penitenciário local e nacional. O primeiro passo é identificar o número de processos de presos provisórios e avaliar se é devido ou não o ato de soltura da pessoa que se encontra provisoriamente presa à espera do julgamento da ação penal. A crise não veio do poder judiciário, mas o poder judiciário como parte essencial da sociedade tem o dever e vai então cumprir os atos que sejam próprios para a diminuição desse problema.